Aqueles que têm dinheiro têm a mídia e muito espaço para falar. Existe uma concentração num cartel comunicacional que deforma, que manipula e que invisibiliza. Nesse sentido, a Diálogos do Sul cumpre um papel estratégico na batalha pela informação, pela democracia na comunicação. Uma revista que vai aos meios das áreas políticas dos brasileiros, de quem defende a democracia, que é contra a ditadura na América Latina, contra a intervenção do imperialismo americano aqui na América Latina. A nossa linha é estimular em você o pensamento crítico. Olhar crítica e criativamente a realidade. Não deixar com que as pessoas imponham em você o pensamento delas, a interpretação delas dos fatos que estão acontecendo. Acompanho, eu leio todos os artigos e, sem dúvida nenhuma, é subsídio, inclusive, para o meu trabalho na Câmara dos Deputados, em relação às várias áreas de atividade que a gente depende muito, de referências. E não são muitas as que conseguem nos trazer um nível de excelência, um nível de responsabilidade. A revista Diálogos do Sul continua sendo um baluarte na luta da gente. Ela tem que continuar a desistir, tem que continuar a nos alimentar. É importante a gente se transformar em uma rede de apoio para assegurar que ela continue. Porque é uma das fontes raras de informação, de análise e compreensão da realidade do dia de hoje. A América Latina precisa hoje um avanço da mídia alternativa, popular, democrática, contra-hegemônica. O avanço do fascismo, da ultraderecha, está limitando o desenvolvimento dos povos. É por isso que eu apoio a Diálogos do Sul. Apoie você também. Se sume a batalha pela democracia na comunicação, assine a Diálogos do Sul. Pense, pense e apoie quem fortalece o pensamento crítico. Apoie Diálogos do Sul, que é a sua revista. Apoie Diálogos do Sul, que é a sua revista.